Oi, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Deise Costa do blog modemodos.com E hoje eu vim mostrar pra vocês o que chegou lá da Cardenas, que chegou duas caixas como essa daqui, olha Cardenas, botões para forrar máquinas e matrizes E hoje eu vou mostrar pra vocês como ter detalhes de botões forrados com ilhoses Usando balancinho, matrizes e botões maravilhosos que chegaram lá da Cardenas Desde já quero agradecer a equipe da Cardenas, já tem um vídeo aqui no canal onde eu expliquei como usar balancinho Pra pregar botão de pressão, ilhós, rebite e inclusive usando o meu balancinho da Cardenas Então vocês podem ver aqui, olha, que eu já usava Cardenas desde muitos anos, desde o início da minha costura, desde o início do canal E esse aqui, olha, é um modelo 100, o mesmo que chegou, sendo que novinho e pra agregar beleza aqui no ateliê Nessa caixinha aqui, chegou o balancinho, tá vazia porque eu já coloquei ele na minha mesa e já vou explicar pra vocês como fazer isso Aqui vem identificado, olha, que é o balancinho 100 E agora eles estão com o sistema de catraca de regulagem no cabo E aqui em cima tem a cor do meu balancinho, que é amarelo, lindo, maravilhoso Também chegou uma base maravilhosa, gente, porque se vocês conferirem no vídeo, vocês veem que eu uso meu balancinho solto Tanto que eu acabei de mostrar pra vocês E eles me enviaram uma base onde você pode fixar onde você quiser, sem furar, sem nada disso Vocês vão ver que pode colocar na ponta da máquina, na ponta da mesa, que vocês vão conseguir ter mais estabilidade pra poder trabalhar Chegaram esses três modelos de botões e três modelos de matrizes Então a gente vai aprender agora Abri na caixa, então a gente consegue ver o que que tem aqui Vou começar aqui pela peça maior, que é o balancinho, bem pesado Aqui também a gente tem a base pro balancinho Pra que a gente não venha trabalhar com ele solto na mesa, que é muito chato, né? Então vem esses parafusinhos aqui Então vou abrir aqui Pra dar um visual, um charme a mais aqui no ateliê Todo de amarelinho, tem rosa, tem outras cores também Vem aqui os dois parafusinhos e ele assim, fofo Aqui já vem algumas informações Sistema, catraca de regulagem do cabo Aqui dentro vem um manual de instruções Na verdade não é difícil Então eu defini que eu vou colocar o meu balancinho aqui Primeira coisa que você tem que fazer é decidir onde você vai colocar Mas você pode ficar super tranquilo, porque você não vai precisar furar nada, nem a sua bancada, nem a sua máquina Então a gente vai posicionar a nossa base assim, olha, de cabeça pra baixo Aqui tem a regulagem Primeiro eu vou abrir toda ela Deixar bem frouxinha pra depois a gente ajustar Então nessa posição aqui, eu vou encaixar na superfície Eu vou encaixar aqui na superfície em que eu vou colocar o meu balancinho Agora sim, eu venho aqui na parte de baixo E aí eu vou rosquear isso daqui Até que essa ponta aqui fique bem fixa na minha superfície Ó, tá bem apertadinho agora Posso puxar, que a minha base não vai sair Esse soladinho aqui emborrachado vai permitir que não escorregue e tenha a aderência necessária Quando eu não quiser mais colocar aqui, eu tiro da mesma forma desenroscando E coloco em outra superfície porque minha mesa não vai furar e não vai estragar Agora eu venho com o meu balancinho e vou colocar em cima dessa base aqui Essa pontinha aqui vai me dar o limite e não vai deixar com que ele venha pra frente e caia Então eu vou posicionar bem certinho E principalmente eu vou alinhar essa lateral aqui Que é onde a gente vai fixar e encaixar o parafuso Com esse parafusinho aqui que veio junto com a base Vai fixar agora sem furar Vou colocar ele assim, de cabeça pra baixo E vou encaixar aqui, ó A gente encaixa, prontinho Vou colocar aqui a rosquinha e depois a porquinha Com a mão mesmo eu consigo fazer isso, mas depois eu venho com a chavinha aqui E vou fazer a mesma coisa do outro lado Prontinho, já tem aqui o meu balancinho fixo Sem risco de cair, ó, bem preso E melhor ainda, sem estragar a nossa bancada Como eu falei, a qualquer momento que eu quiser tirar ele daqui e trocar a posição Basta eu afrouxar aqui embaixo Aqui ele já pode permanecer fixo E eu só vou arrastar, olha E aí é só apertar aqui embaixo de novo Tenho aqui pra mostrar pra vocês esses três modelos de botões Aqui a gente tem duas matrizes, tá? Essa daqui serve pra esses dois modelos E essa daqui pra esse Vou explicar como a gente vai fazer a forração aqui Tenho dois botões aro, dois ilhoses De 14 milímetros Então, aqui dentro eu tenho o ilhós Que a gente vai colocar pra poder fazer o furinho do botão Esse aqui é o dourado E aqui a gente tem o botão Contendo essas duas partes aqui, ó O encaixezinho e o formatinho do botão Pra colocar o ilhós, a gente vai precisar dessa matriz aqui A número 23 Aqui esse pininho, ele entra, tá vendo? A gente vai usar no momento em que for furar Pra colocar o ilhós Depois do botão forrado Então a gente tem aqui o dourado E o prata pra gente combinar de acordo com a cor do tecido Tá certo? Os dois de 14 milímetros Portanto, eu uso a mesma matriz Destinada a esse modelo de botão Tem aqui o nome Cardenas E o número 14 me indicando a numeração da minha matriz Essa matriz é composta por quatro partes Então eu tenho essa partezinha aqui O anelzinho E dentro ainda tem essa pecinha aqui Aqui eu tenho o botão dois ilhoses bacia de 18 milímetros Tem essas caixinhas, tanto uma quanto a outra Com 144 unidades E a matriz bacia de 18 milímetros Tá aqui o numerozinho Também formada pelas mesmas quatro partes Mas é destinada pro botão desse modelo aqui Tanto pra um modelo quanto pra outro Nós vamos precisar de círculos Do tecido que você vai querer forrar o botão De acordo com o tamanho da matriz Então essa partezinha maior aqui A gente vai tomar como referência E eu vou cortar um círculo Deixando essa margenzinha aqui de tecido De meio, meio centímetro nas bordas Mesma coisa, serve pra matriz maior Então a gente vai começar aqui a fazer a forração Vou usar o dourado pra sobressair melhor no tecido Mais indiferente, tá? Eu vou pegar essa parte maior aqui Que é a base da minha matriz E essa partezinha aqui de dentro vai aqui Vou colocar aqui o meu tecido E vou entrar com essa parte aqui Eu vou entrar com essa parte aqui Com esse vãozinho virado pra cima Então eu vou encaixar assim Eu vou colocar de forma em que o meu tecido Ele seja distribuído com o mesmo tamanho pra todos os lados Pra não ficar nenhuma parte sem forrar Com a ajuda dessa pecinha aqui eu vou empurrar E aí eu venho com algo que tem uma pontinha E vou acomodar o meu tecido aqui, olha Cobrindo as bordinhas dessa parte do botão Então eu só deito o tecido Não ficar nenhuma pontinha pra fora E em seguida eu venho com essa banda aqui, olha Com essa parte E vou encaixar Podem ver que o tecido Ele já tá certinho ali todo pra dentro Feito isso eu venho com a outra parte do meu botão Nessa posição aqui E aí eu jogo lá dentro Com a última parte da matriz Eu encaixo E aqui já tá montado o meu esquema Agora a gente vai pro balancinho que já tá fixado aqui na minha mesa E vou colocar ele aqui A minha matriz Antes de prensar Eu vou ver a altura certinha No momento em que essa parte aqui Do meu balancinho Ela encostar na minha matriz Eu vou dar uma apertadinha aqui E vou baixar a minha alavanca Com bastante força E agora a gente vai ver se forrou direitinho Aqui a gente tem O nosso botão forradinho, olha Só que como vocês podem ver O tecido cobriu o furinho do botão E é agora que vai entrar o ilhóis A gente volta pro nosso balancinho E vou colocar a matriz De colocar o ilhóis Essa aqui que tem um pininho embaixo Eu vou apertar esse parafusinho aqui Pra deixar ela bem fixa E essa parte aqui Eu vou colocar em cima Reparem que tem um pininho aqui É ele que vai guiar a gente Na hora de colocar o ilhóis Então eu vou rosquear ele aqui em cima Vou baixar aqui Na hora que encostar Eu dou mais uma apertada aqui Pra poder regular o meu balancinho De acordo com a minha matriz Agora eu vou pegar o meu ilhóis Bem pequenininho Vou encaixar ele no pino de baixo Assim, de cabeça pra baixo E deixar ele na posição certinha Pra encaixar no botão Pego o meu botão E nessa posição aqui Com o furinho pra cima Eu vou encaixar naquele pininho Que eu falei pra vocês Que tem na matriz de cima Seguro Vou baixar a minha alavanca E vou fazer bastante pressão Dessa forma O meu ilhóis vai furar o tecido E vai amassar aqui na parte de cima Olha que perfeito que fica o acabamento Nenhuma pontinha amassada E no lado direito Fica o ilhóis Com o furinho Olha que lindo A gente vai repetir o mesmo processo Pra fazer o outro furo Às vezes fica o pedacinho do tecido É só vir com um alfinetinho Perfeito O mesmo procedimento vale Pro modelo bacia De 18mm Coloca essa pecinha aqui De fundo Posiciono o tecido E o anelzinho do botão Com o fundo pra cima Ajeito as bordinhas do tecido Vem com a pecinha aqui aberta Encaixo o botão E a última peça Agora é só prensar Botão forradinho Mesmo procedimento para os ilhóises Vou colocar a matriz 23 Aqui eu tenho o ilhóis Para 18mm Coloco o ilhóis aqui no pino de baixo Virado pra cima Bem retinho Botão pra cima Vou encaixar aqui no furo E descer Aqui a gente pode comparar Um modelo de botão Com o outro Olha Esse aqui maior é de 18mm E esse aqui é o de 14mm O modelo bacia Ele deixa um fundo Bem maior aqui no meio Do que esse daqui Ele fica com o tecido Mais rente O material A cardenas tem outros Modelos de botões Que podem ser forrados Como o bombê Por exemplo É bem famoso Aquele que fica todo forradinho Bem redondinho E é isso É esse o resultado Das nossas matrizes de hoje Aqui na descrição Vou deixar pra vocês O link da loja Que vocês podem adquirir Todos os produtos Que eu mostrei E muitos outros E usando o cupom DAISYCOSTA Tudo junto minúsculo Vocês vão ter desconto Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei Vou usar de montão Já tem vários Toriais gravados Usando botões forrados Com o ilhóis E vocês vão ver aí No decorrer do nosso júri Todo dia Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau